E como é que o senhor se tornou um médico? Como é que da agricultura, a família ali plantando e colhendo, foi ser médico? Por que médico? Papai que escolheu. Você vai ser médico. Naquela época, papai é que escolhia. Papai que escolheu, exatamente. Mas não se arrepende de nada, né, senhor Nobolo? Foi bom, não foi? Foi muito bom. Muito bom. Acho que papai tem sabedoria, né? Sabe também, né? Pai e pai, né? Às vezes a gente fica... Ah, só porque meu pai falou, eu vou fazer o contrário. Não precisa, né? Não pode. Porque papai deve obedecer aos pais, né? Deu certo. O oriental, o mais importante pensamento é não preocupar os pais, né? Então tem que dar pai satisfeito, né? Acompanhar, mentir do papai. Para mim foi muito bom. É, 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 dá alegria para os pais. Alegria para os pais. É isso mesmo. É isso mesmo. Maravilha. É, é isso. E aí foi fazer medicina. Exato. Foi para o Rio de Janeiro. É, foi fazer medicina no Rio de Janeiro. E aí foi para o Rio de Janeiro. E aí foi para o Rio de Janeiro. E aí foi para o Rio de Janeiro.